Música Pode chegar pro melhor da noite Aqui tem tudo pra você se informar e se divertir E está sempre conectado Não deixa escapar nada essa mira Hoje, 8h30 Melhor da noite na Band Você quer ficar famoso? Com o melhor a cada dia, marca própria, com qualidade que surpreende, você pode Participe do concurso cultural A Estrela é Você Comprando 4 produtos melhor a cada dia Você envia um vídeo com uma dica de limpeza ou receita E você pode virar uma estrela e aparecer aqui do meu ladinho Saiba mais pelo QR Code, pega o celular, libera a câmera e mira do QR Code Ou então acessa o site estrelamelhoracadadia.com.br Estou esperando o seu vídeo, manda logo! O agro está diferente na tela da Band E todo sábado você vai conhecer o produtor As histórias de quem dedica a vida ao agronegócio E como essa riqueza chega à cidade Agro, do campo pra você Neste sábado, meio-dia, na Band Oferecimento EAD Senar O seu portal de aprendizagem Nesta semana, o nosso convidado é Gustavo Hermel Ele que é sócio diretor da SPR Comunicação E publicitário E vai trazer muitas informações pra gente Aqui no Band Entrevista Que também recebe a participação especial do diretor comercial do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul Recebeu o nome gregoriano como homenagem a São Gregório Papa que comandou a igreja entre 590 e 604 Zeca Pagodinho Cantando seus sucessos Dia 11 de novembro, sábado, às 21h, no Auditório Araújo Viana Zeca Pagodinho Ingressos em simpla.com.br Realização, opinião produtora Promoção, Band Atenção, o Magazine Luiza baixou os juros Parcelas ainda menores A loja toda com opetas imperdíveis E produtos pronta entrega Aproveite Geladeira ElectroDux Inox 139 mensais Guarda-roupa com espelho 42 por mês Galaxy A04S 64GB 79,90 mensais Sem juros Smart TV 554KTCL 239,90 por mês Sem juros Galaxy A14 64GB 99,90 mensais Sem juros Corre pra loja Um dos SUVs de maior tradição no mercado global Vai desembarcar com novidades no Brasil É o Jeep Grand Cherokee Entre as principais atrações está a tecnologia da eletrificação Com o Grand Cherokee ganhando o sistema híbrido plug-in O qual possui um motor a combustão E também a possibilidade de abastecer na tomada elétrica Com quase 5 metros de comprimento O novo Jeep adota motor 2.0 turbo a gasolina Trabalhando em sintonia com o propulsor elétrico Desenvolvendo uma potência combinada de 380 cavalos As principais notícias do estado todos os dias aqui no Band Cidade De segunda a sexta-feira às 10 para 7 da noite A gente espera vocês Oferecimento Banrisul Nossa conexão transforma Uma vitória especial de Max Verstappen Max Verstappen no capricho A Fórmula 1 segue para o meio do deserto Para o grande prêmio do Catar Dia 7, duas da tarde Tem emoção da sprint Que vale ponto do Mundial E dia 8, uma e meia Depois de ver a Red Bull ser campeã Agora será a vez de Max Verstappen Fazer a sua festa do tri Grande prêmio do Catar Fórmula 1 É na Band